Rodrigo iniciaria o conserto do seu atalho 2600S, esse aparelho está muito sujo. Olha a situação que ele se encontra. E o problema dele é que não está funcionando, então eu faria uma limpeza e na sequência os próximos vídeos. Primeira etapa da limpeza concluída, já saiu praticamente toda a poeira da parte externa, mas agora já dá para trabalhar de uma forma mais confortável, então eu vou desmontar e na sequência o próximo vídeo. A parte interna também tem bastante poeira, mas a placa está em bom estado. Gabinete completamente limpo e olha que diferença, ele ficou muito bonito. Painel frontal, celigrafia perfeita, não tem mais nenhuma sujeira, olha que bonito, tudo tudo certo. A parte interna ficou impecável. manutenção, manutenção da fonte executada, olha que bonita, na parte de trás, tudo limpinho. Iniciarei as manutenções da placa, nela será feita a substituição de todos os capacitores eletrolíticos, restauração das chaves do painel traseiro, frontal, slot, soquete do riolte e limpeza dos terminais do riolte. faria uma limpeza completa para eliminar essa oxidação. Substituição da pasta térmica do regulador de voltagem, tirar todas essas marcas e resíduos de fluxo de solda, deixar ela bem bonita. A placa está pronta, ela ficou muito bonita, completamente limpa. Olha que diferença. Não tem mais oxidações. O resultado foi muito bom. Ficou perfeita. Todas as chaves estão funcionando, seleção de canais, chaves de dificuldade. Os conectores estão com os terminais limpos, sem oxidações, ficaram muito bonitos. A parte de trás. Olha que linda. Perfeita. Agora eu vou montar. Controles desmontados. E agora farei a limpeza de todas essas peças e na sequência as manutenções das placas. Mais uma etapa concluída. Então os gabinetes ficaram impecáveis. Os parafusos foram limpos. Olha como ficaram bonitos. Tudo certo. Agora o próximo passo. Restauração das placas. Placas desmontadas. Estão muito oxidadas. Raspadas. E esta daqui. Ela está com os contatos todos raspados. Então mesmo o controle lacrado, já foi feito algum tipo de procedimento. Placas e contatos recuperados. Ficaram bem bonitos. E agora eu vou montar. Controles montados. Controles prontos. Ficaram impecáveis. Olha que bonitos. As placas perfeitas. Brilhando. Os parafusos perfeitos. Todo o conjunto ficou muito bonito. Então agora eu vou montar. Controles montados. E olha que diferença. Muito bonitos. Os cabos foram limpos. Os conectores restaurados. Tudo perfeito. Ficou lindão. Aparelho parcialmente montado. Olha que diferença. Como ele ficou bonito. Ficou novinho. Muito bom. Então agora eu vou montar. Iniciarei os testes de funcionamento. O equipamento está pronto. Ficou muito bonito. Olha que diferença. Perfeito. Ficou bem novinho. E agora farei os testes de funcionamento. Iniciarei com o seu cartucho do Enduro. Então eu vou montar. Ficou bem novinho. Seja bem novinho. Então eu vou montar. Ficou bem novinho. A imagem do aparelho ficou muito boa Mesmo utilizando o cabo original do modelo fita O resultado foi muito bom A imagem do aparelho ficou muito boa Muito legal esse jogo O próximo Funcionamento perfeito Mais um Esse é um clássico Funcionamento perfeito O último jogo desse cartucho Esse é muito legal Funcionamento do controle ficou excelente O próximo jogo Olha que imagem bonita E aí Tchau. . 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 para cima direita para baixo funcionamento perfeito segundo jogador direita para baixo esquerda para cima funcionamento perfeito é isso aí espero que você goste do resultado final agradeço a confiança por ter deixado mais um período da sua coleção comigo um forte abraço e fique com Deus até mais